Saldiva, hoje qual o nível de preocupação das equipes de saúde com o avanço do novo coronavírus no país? Bom, essa é uma situação que a equipe de saúde tem que se preparar para vários cenários possíveis. Mais ou menos comparando, nós estamos num experimento que a gente não tem controle sobre as variáveis. É como se a gente tivesse transformado as cidades do mundo em laboratórios de contagiosidade. Então isso vai depender muito da atitude do governo. Por exemplo, o Japão entrou muito rapidamente proibindo tudo, porque eles têm também o interesse de acabar logo o ciclo, porque tem uma Olimpíada que está começando. E essa doença, normalmente, como está acontecendo na China, ela vai ter, depois de umas seis semanas, ela vai perdendo a força. Só para você, para os espectadores entenderem, mais ou menos 70%, 80% de nós, todos nós, vamos encontrar com esse vírus pelas ruas. Felizmente, a maior parte, como acontece com a influência. Só que muitos de nós, a grande maioria, não faz doença. Então você vai desenvolver imunidade. É como se a gente estivesse tendo uma vacina natural nas ruas e se vai criando, então, menos condições para que a doença se espalhe, justamente pela força da sua contagiosidade. Quanto menos pessoas pegarem a doença no começo, menor será o surto. A China paga um preço alto, tanto na epidemia de SARS, que era um coronavírus, de 2002, em Guangdong, como agora, demorou-se um tempo por causa de problemas políticos, de visibilidade, fatores econômicos. E quando se viu, já não tinha jeito de impedir a contagiosidade. Então, o tamanho das pessoas infectadas, como pode chegar aos milhares, as equipes já estão preparando aumento de leitos de UTI e preparando as equipes para serem treinadas. Lembre-se que houve uma grande mortalidade das equipes médicas nos lugares afetados, normalmente China e Irã. Lembre-se que houve uma grande mortalidade das equipes médicas. Lembre-se que houve uma grande mortalidade das equipes médicas. Lembre-se que houve uma grande mortalidade das equipes médicas. Obrigado.